Foi assinado no Palácio Piratini o acordo de cooperação entre o Governo do Estado, a FAMURS e a Defensoria Pública para a criação do projeto Ser Saúde. A parceria busca evitar a judicialização de demandas da população na área da saúde e otimizar o atendimento via SUS. A partir do projeto, a Defensoria vai dialogar com a Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde para buscar uma resolução da demanda antes de ingressar com uma ação. Então não podemos nos dar ao luxo de não conversarmos. Nós precisamos exercer intensamente esse diálogo para coordenar as ações, respeitando a independência entre poderes, a responsabilidade dos órgãos autônomos aqui, representados pelo Ministério Público, a Defensoria, mas compreendendo que recolhemos de uma mesma fonte os recursos e temos o mesmo destinatário final das nossas ações. Terá um impacto muito grande na redução das ações ajuizadas que buscam medicamentos, internações, enfim, as mais variadas ações da área de saúde. O município vai fornecer apoio técnico, a Secretaria Estadual da Saúde apoia o técnico para a Defensoria Pública e a partir daí vai se estabelecer um fluxo constante e sistemático para que se entre em contato sempre com os gestores da saúde antes do ajuizamento de qualquer ação. 66% das ações judiciais de medicamentos são de itens fora de lista. Então, a partir desse acordo, desse compromisso mútuo do Governo do Estado com a Defensoria Pública do Estado, pretendemos diminuir a judicialização apontando soluções extrajudiciais resolutivas. Acesse o nosso site www.fema.org.br